Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. Eu sou Lúcia Euda Silva, sou professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte e de costura. E a peça é o colete estilo alfaiataria que eu modelei no vídeo passado. Se você ainda não viu esse vídeo da modelagem, terminando esse aqui, vai lá, dá uma conferida também nesse passo a passo da modelagem dessa peça. Um recadinho que eu tenho pra vocês, antes da gente ir pro vídeo, é que já estão disponíveis os nossos moldes digitais. Estamos atualizando, aos poucos, ainda não tem molde de todos os vídeos aqui do canal, mas, aos poucos, a gente vai atualizando e vai disponibilizando esse molde pra quem quiser comprar. Nossos moldes são em formato PDF. Você, ao fazer a compra, recebe no teu e-mail. Em seguida, você pode baixar e imprimir em impressora comum, dessas que a gente tem em casa mesmo, com folhas A4, e fazer a montagem do seu molde em tamanho real e já com margem de costura. Os tamanhos que você vai receber ao fazer a compra, vai do P ao GG. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo o link, pra quem quiser fazer a compra do molde desse colete da aula de hoje. E agora, sem mais demoras, vamos pro nosso vídeo! Gente, aqui, antes de ir pro corte da peça, eu preciso fazer uma pequena correção no revel aqui da parte frente. Na verdade, depois que eu finalizei o vídeo, eu percebi que esse revel, ele deveria ser junto aqui, essa parte do meio frente, e aí, eu vou fazer aqui essa correção, aproveitando esse molde mesmo que eu já fiz. Coloco aqui o meio frente em cima de outro papel, e vou fazer apenas a marcação aqui, ó, do início. Do início aqui do revel da barra, e do início também aqui do revel do decote. Feito essas duas marcações, eu já posso vir aqui, aproveitar esse outro molde que eu havia feito, vou colar aqui. E vou colar também o da parte da barra, encaixando aqui, ó, na medida, na marcação, né, que eu havia feito. Eu vou fixar ele também aqui no papel. Agora que eu fixei aqui as duas partes do revel do decote e do revel da barra, eu vou marcar aqui nesse meio a distância de cinco centímetros, contando aqui, ó, do meio frente. Feito aqui as marcações de cinco centímetros, eu só venho aqui com a minha régua, vou fazer com a régua curva, aqui, ó. Ligando aqui esses pontos, e também aqui na parte de baixo, ligando aqui também com o revel da barra. E agora ficou assim, ó, o revel, juntinho aqui as duas partes, eu vou só recortar. Ficou assim, ó, o molde, tudo junto aqui, que aí vai ficar com um acabamento bem melhor. E agora, feito aqui essas correções do molde, vamos pro corte da peça. E aqui, pra fazer essa peça, eu vou usar como tecido principal esse linho. Tenho aqui cerca de noventa centímetros, é uma sobra, mas tem aqui mais ou menos essa quantia, ó, de noventa centímetros. E vou usar pra forrar esse forrinho aqui em algodão. Na verdade, é uma cambraia de algodão, mas você pode forrar com qualquer tecido pra forro. Então, aqui pro corte, eu já estou com o meu tecido dobrado aqui, ó, orelha com orelha. Eu vou colocar aqui sobre a mesa. E sobre a questão do fio do tecido, fio do tecido, gente, significa aqui, ó, no comprimento do tecido. Aqui nós temos a largura, que vai de uma ourela a outra. E no comprimento aqui do tecido, nós temos o fio do tecido. Então, as partes aqui do molde, eu vou colocando sempre tudo no mesmo sentido. Não posso, por exemplo, colocar o meio frente nessa posição e a lateral eu colocar dessa forma. Porque aí vai ficar uma parte no fio do tecido e a outra atravessado, tá? Então, o fio do tecido nada mais é do que o comprimento aqui do seu tecido. A gente vai posicionando aqui todas as partes do molde, tudo no mesmo lado, aqui no mesmo sentido. Então, aqui pro corte, eu vou posicionar todas as partes. Vou distribuindo aqui, ó, tudo no comprimento do tecido. Já tenho aqui o meio frente e a lateral. E aqui, eu ainda tenho espaço pra colocar as outras partes que são da parte costa. Aqui, ó, o meio costa e a lateral costa, tá? Dá pra distribuir tudo aqui certinho. Agora, eu vou prendendo aqui com esses pezinhos e vou cortando rente com a borda do molde. Meus moldes todos já têm margem de costura. Então, fica bem mais simples aqui pra fazer o corte. Então, fica bem mais simples. Cortado aqui as partes principais. Agora, eu vou cortar os acabamentos. Aqui, o revel da parte frente e também da parte costa. Aqui, pro revel da parte costa, eu fiz uma dobra no tecido, ó. Meu tecido aqui está dobrado. E eu vou posicionar esse meio aqui do revel na dobra do tecido. Agora, eu vou aqui pro revel da parte frente. Eu tô aqui com o tecido dobrado, mas é apenas pra sair as duas partes já, pros dois lados. Mas, ele não precisa aqui o meio ficar na dobra, porque é aberto, né? Essa parte aqui vai ser aberta pra colocar os botões. Vou posicionar aqui certinho. Já vou posicionar também o revel da cava frente. Que já dá pra tirar aqui, ó, no meio. E aqui, eu vou fazer o corte. Depois, eu vou cortar também aqui o bolso e o bolso. Eu também vou posicionar aqui um lado. Um desses lados aqui na dobra do tecido. E vou cortar duas vezes. E aqui, eu vou cortar duas vezes. Cortado aqui as partes principais, cortado os acabamentos. Agora, eu vou cortar o forro. Aqui pro forro, vão ser só essas duas partes, ó. O meio frente e a lateral frente, porque eu vou fazer forrado só a frente do colete. Então, essas partes aqui, eu vou cortar aqui no forro. Já posiciono aqui o tecido dobrado. Encaixo aqui o molde e faço o corte dessas duas partes. Cortado aqui essas duas partes no forro. Antes de ir pra costura, eu já faço aqui a marcação do bolso. Pra fazer a marcação do bolso, eu vou usar aqui o molde. Vou dobrar, ó, exatamente na posição aqui que eu fiz a marcaçãozinha do bolso. Vou dobrar aqui na parte lateral também. Posiciono aqui, ó, em cima da parte que tá cortada. É muito importante encaixar aqui certinho, ó. Precisa deixar aqui esse encaixe bem certinho pra ficar correta também a marcação do bolso. Venho aqui com o lápis e faço a marcação. Tô marcando assim com o lápis, não tem problema, porque vai ficar, a parte vai ficar costurada aqui em cima. Então, por isso que eu tô marcando aqui com o lápis. Faço a mesma coisa aqui com o outro, a outra parte, né, que é a lateral. Também encaixo assim, ó, certinho. E faço a marcação. E a marcaçãozinha aqui eu faço desde o início mesmo, já pegando a margem de costura. Ficou assim, ó, a marcaçãozinha aqui certinho. Agora, eu vou só fazer esse processo pro outro lado e já vamos pra parte da costura. Bem, e aqui, pra costura dessa peça, já adiantei algumas partes e vou mostrar pra vocês agora quais foram essas partes que eu adiantei. Colei entretela aqui, ó, no revel das cavas e dobrei aqui uma margem de um centímetro e passei ferro. Fiz isso mesmo com o revel aqui do decote, da parte frente, também colei entretela. Dobrei aqui o centímetro. Primeiro, uma dica importante é que nessa parte aqui, ó, que tem as curvinhas, a gente faz alguns cortezinhos, alguns piques pra conseguir virar aqui e passar ferro. Então, essa foi outra parte que eu já adiantei. E aqui também já adiantei essa partezinha do bolso. Eu colei entretela aqui na metade do tecido e fiz a marcação aqui, ó. A marcaçãozinha que vai servir pro bolso. Essa marcação, pra fazer, eu usei essa reguinha aqui pequena, facilita bastante. E marquei aqui, da borda do tecido, marquei um centímetro e dividi aqui ao meio. Coloquei metade do bolso aqui pra cada lado. O bolso, ele tem 11 centímetros, então, ficou 5,5 aqui pra cada lado. De altura, eu marquei 2,5 centímetros. É um bolso um pouco mais largo. Lá no modelo inspiração, a gente pode perceber que ele é bem mais larguinho. Então, eu coloquei aqui a medida de 2,5 centímetros. Ficou aqui a minha marcação. 11 por 2,5. Fechei aqui o retângulo e já tá preparado aqui pra montagem do bolso. Essas partes aqui do meio frente e da lateral, eu já passei o overlock. Embora ele seja forradinho aqui à frente, eu preferi passar o overlock, porque esse tecido desfia muito. E aqui, eu vou continuar com a montagem. Primeiro passo vai ser encaixar aqui essas duas partes. E é muito importante observar aqui, ó, a marcaçãozinha do bolso. Pra coincidir aqui certinho. Então, eu coloco assim, uma sobre a outra e coloco um alfinete. Prendo aqui com um alfinetezinho, porque assim, é certeza que quando passar a costura, ele vai tá aqui uma marcação certinha com a outra. Coloquei aqui o alfinete certinho na marcação do bolso e agora eu vou passar a costura. Passado aqui a costura, ficou assim, certinho aqui, ó, a marcação do bolso. Agora, eu já vou aqui pra parte da montagem desse bolso. Essa costura aqui, ela vai ficar aberta aqui por baixo. E aqui, eu já venho com o tecido do bolso. Tecidinho aqui do bolso, ó, eu preciso centralizar essa marcação aqui, essa linha de baixo. Eu preciso deixar certinho com a marcação que eu já tenho aqui na peça, na frente da peça. Então, eu dobrando assim, posiciono aqui certinho. Prendo com alfinete. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Também vou colocar um alfinete. Prender aqui com dois alfinetes, ó, certinho, coincidindo aqui a marcação do tecido do bolso com a marcação da frente da peça. Agora, é só trazer aqui pra máquina e passar uma costura em cima da marcação. Passado aqui a costura, posso tirar os alfinetes. Agora, eu vou dobrar aqui, ó, esse tecido e vou fazer um cortezinho aqui no meio. Cortei aqui ao meio. Agora, eu vou continuar aqui com esse corte dessa forma. Faço o corte, paro aqui a uma distância de uns dois centímetros, mais ou menos. E agora, eu vou cortar aqui inclinando pros cantinhos. É bem importante você cortar aqui certinho até chegar aqui no cantinho, mas não pode cortar a linha. Tem que ter muita atenção pra não cortar a linha ou não passar aqui esse corte e não estragar a sua peça. Então, aqui, ó, bem no cantinho. Uma dica é colocar a pontinha da tesoura só até a altura que você quer cortar. Tá? Ficou dessa forma, eu vou fazer a mesma coisa aqui pro outro lado. Cortei aqui, ó, do outro lado também. Ficou assim. Agora, eu vou pegar esse tecido aqui e vou colocar pra parte interna. Vou jogar tudo aqui, ó, pra parte interna. Essa bordinha aqui, que é só um centímetro, eu já coloco aqui e prendo com alfinetes. Já vou prender ela aqui, ó, com alfinete. E aí, tá assim, com a parte aqui do bolso pro lado interno. Nesse tecido aqui do bolso, eu agora vou fazer uma dobra, tá assim? Eu vou fazer uma dobra que dê exatamente os dois centímetros e meio de largura que eu preciso aqui pro bolso. Então, venho aqui, vou marcar colocando alfinetes aqui de um lado e do outro. Vou conferir se tá realmente com os dois centímetros e meio. Tá certinho aqui, ó, com os dois centímetros e meio. Coloco um alfinete e faço isso mesmo aqui do outro lado. Agora que tá assim, certinho, com os dois centímetros e meio e com os alfinetes, eu vou passar uma costura aqui por dentro, nesse cantinho aqui, bem nesse cantinho aqui, ó, que sobra, eu vou passar uma costura aqui, venho aqui por baixo e continuo costurando nessa margem também e subo aqui do outro lado. Passado aqui a costura, cheguei aqui já do outro lado e agora tá assim, ó, posso tirar aqui os alfinetes. E aí, tá assim o bolsinho, agora eu vou pegar esse tecido aqui, essa parte de baixo, jogar aqui pra cima e costurar junto dessa primeira margem aqui no início do bolso. Passei aqui a costura, tá quase pronto aqui o bolsinho, só preciso agora passar a costura fechando aqui as laterais. Costurei aqui nas laterais, vou aparar um pouco dessa sobra, diminuindo aqui. E aí, ficou assim o bolsinho, ó, aqui. Agora, eu vou pra parte do forro, aqui o forro, coloco as duas partes, meio frente com a lateral frente e passo também aqui a costura. Passado aqui a costura no forro, próximo passo agora vai ser costurar aqui em cima o revel. O revel aqui do meio, do centro frente, ó, posicionando assim e passando uma costura aqui em volta de todo esse revel e depois costuro das cavas aqui, ó, da mesma forma, encaixando aqui certinho na cava e passando a costura. Beep, 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 Costurado aqui o revel, ficou assim, ó. Costura aqui bem na bordinha. Agora, o próximo passo vai ser costurar aqui o decote, o decote do forro com o decote da outra parte aqui, da parte principal da peça. Vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou passar uma costura. Passado aqui a costura, vou fazer alguns piques pra soltar aqui o tecido. Ficou assim, ó, com esses cortezinhos pra não ficar prendendo a hora que desvirar. Agora, eu vou passar um pés ponto rente aqui de acabamento, jogando essa sobra aqui pro lado do forro e passando a costura aqui em cima do revel. Passado aqui a costura, ficou assim, ó, o pés ponto rente. Já vou fazer o mesmo aqui com a cava, virando assim e passando aqui a costura, ó, juntando os dois tecidos, o forro e a parte principal, costurando essa cava. Passado a costura aqui da cava, também vou fazer aqui os piques pra soltar o tecido. E aí, ficou assim, ó, agora eu vou vir com o pés ponto rente aqui da mesma forma que eu fiz no decote, dobrando a margem de costura e pés pontando aqui por cima do revel. Passado aqui a costura de pés ponto rente, ficou assim, agora eu vou continuar aqui fechando a parte do meio frente, ó, virando aqui certinho, colocando os tecidos direito com direito e passando a costura. Fechado aqui o meio frente, também vou passar pés ponto rente, não vai dar pra chegar até aqui em cima, ó, certinho, mas eu vou passar até o máximo que eu conseguir aqui. Então, eu vou virar a margem de costura pro lado do revel e passar esse pés ponto. Passei aqui o pés ponto rente, ficou dessa forma, ó, ficou aqui uns três centímetros abaixo do início aqui do decote. Agora, eu vou fazer esse mesmo processo pra fechar aqui a parte do recorte, ó, esse cortezinho que tem aqui. Faço o mesmo, virando assim e passando a costura aqui pra pontinha. Passado aqui essa costura, vamos pro pés ponto rente, da mesma forma que eu já fiz com o meio frente. Costurado aqui, feito o pés ponto rente, vou pra última parte aqui, ó, que é essa parte pra lateral, esse corte aqui em curva pra lateral. Fecho da mesma forma, dobrando aqui e passando a costura e depois eu vou pro pés ponto rente também. Ficou assim a costura, agora vamos pro pés ponto rente, da mesma forma, virando aqui a sobra pro revel e passando a costura. Passado aqui esse pés ponto rente, eu já posso desvirar aqui tudo, ó. Desvirar aqui pro lado direito. E desvirando aqui, tá dessa forma, agora eu vou repetir todo esse processo com o outro lado. E aqui eu já repeti o mesmo processo, aqui pro outro lado. Agora, eu vou aqui pra parte costa, a parte costa eu já passei o overlock, ó, aqui no recorte e também no centro costa. E passei um acabamentozinho de overlock aqui no finalzinho do revel. Vou iniciar aqui, costurando o meio costa, passando uma costura aqui no centro, ó, juntando essas duas partes. Só trago aqui pra máquina e passo a costura. Passado aqui a costura no centro costa, vou colocar os recortes também. Só posicionando aqui certinho e passando a costura. Costurado aqui o recorte, ficou assim, ó, certinho. Vou repetir isso mesmo aqui pro outro lado. Costurado aqui o outro recorte, vou vir agora para o decote. Costurando assim, ó, colocando o revel certinho aqui, direito com direito e passando a costura. Passado aqui a costura do decote, vou fazer alguns piques pra soltar também aqui o tecido. E aí, ficou dessa forma, ó, todo feito os piques. E agora, eu vou passar um pés ponto rente, dobrando aqui, virando essa sobra pro revel e costurando aqui em cima. Passado aqui o pés ponto rente, ficou assim, agora eu já vou costurar aqui o ombro. Juntando aqui as duas partes, o ombro frente com o ombro costa. Posiciono assim certinho e passo a costura. E passado aqui essa primeira costura, agora eu vou virar aqui bem rente com o revel da parte costa, ou pra ficar assim, bem certinho. Viro aqui por cima do ombro e passo novamente a costura. E essa costura eu vou passar assim, ó. Venho aqui no ombro, chegando aqui no cantinho, paro e desço aqui costurando a cava. Costurando aqui o tecido da parte costa com o revel da cava. Passado aqui a costura, ficou assim, ó. Costurei aqui no ombro, parei no cantinho e desci aqui, costurando a cava. Agora, eu vou fazer alguns piques nessa cava também. Ficou assim, ó. Os piques aqui na cava pra soltar o tecido. Agora, eu vou virar aqui e vou passar também pés ponto rente em cima do revel aqui da cava. Passado aqui o pés ponto rente, agora eu já posso desvirar aqui, ó. E aí, desvirando, ele vai tá assim, com a partezinha aqui do ombro embutido, ó. Vou fazer esse mesmo processo aqui pro outro lado. Passado aqui a costura no outro ombro, eu vou pro fechamento agora da lateral. Colocando aqui frente e costas e passando a costura. Aqui pra lateral eu faço da mesma forma. Costuro aqui deixando o revel, depois é que eu vou virar isso aqui por cima e passar a costura só na parte do revel. Passado aqui a costura, agora eu vou fazer o acabamento aqui na parte do revel, virando aqui, ó, por cima. Dessa parte frente e passando a costura. E faço o mesmo aqui com a sobra da barra. Dobro aqui pra cima e costuro. E aí, desvirando aqui, fica assim, ó, o revel e a parte da barra. Aqui eu vou passar o overlock, mas antes eu vou costurar, fazer essa mesma costura aqui pro outro lado. E passado aqui a costura do outro lado, agora eu vou passar o acabamento de overlock pra depois fazer aqui a costura da barra. Passado aqui o acabamento de overlock, agora eu vou fazer a costura da barra, dobrando aqui os quatro centímetros. E passando a costura. Passado aqui a costura da barra das costas. Eu vou finalizar agora colocando os botões e fazendo as casas. São, vão ser três botões aqui na frente. Eu vou colocar esses botões, passar ferro e volto pra mostrar essa peça pronta. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Já passada ferro, já colocados os botões. Detalhezinho aqui dos bolsos. Vou virar a parte costa pra vocês verem também aqui como ficou. A parte aqui dos recortes, tudo certinho, a cava. Amei essa peça, gente. Eu amei mesmo esse resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, se já não é inscrito. Ativa as notificações. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Deixe um comentário aqui no vídeo me falando o que você achou desse conteúdo. Lembrando também que nós temos os moldes digitais já disponíveis. Tem o molde dessa peça. O link de compra está fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. São moldes em PDF. Dos tamanhos que vai do P ao GG. Você pode comprar, recebe no seu e-mail. Imprime impressora comum mesmo, com papel A4. Monta o seu molde e vai ter nesses tamanhos do P ao GG. Em tamanho real e já com margem de costura. Então, foi esse o nosso conteúdo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.